Bom dia galera, começando mais um Daily Vlog hoje, hoje vai estrear, e mais tarde galera, estou dando o olho na minha cara, mais tarde eu vou esperar uma amiga minha que vai aparecer aqui, porque vai ter mais novidade, então fique ligado no Daily Vlog, então é isso galera, se vocês quiserem mais vídeos como esse, Daily Vlog, Fala ai galera, eu sou um retardado, estou falando na câmera, em frente a prefeitura, então é isso galera, falou! Oi, até que fim você trouxe a câmera, não, 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 emprestada ainda, ele ainda vai dar coisa, ele ainda vai dar coisa, é uma máscara de cílios, máscara de cílios, filhos, Aí você passa assim ó, geralmente, tem mulher que vai passar, faz assim ó, faz essa boquinha horrível, Meu Deus, meu avô era fotógrafo, então eu tenho sucesso, estou vestido, não é Lu? Não é Lu? É? Aí eu encaixo o... Chama ela, porque você foi ignorada com o sucesso. Calma ai, deixa eu tirar minha frigideira. A frigideira? Ela foca, ela foca, mas é a câmera que foca, na verdade, tem que focar, porque tem umas câmeras que pra focar, tem que ficar grudando, não, fica grudando. É um esporte, esse aqui é difícil, tá? Então presta muita atenção. Tem que fazer biquíni? Tem que fazer biquíni, mano. Meu Deus! Faz assim ó. Gente, vamos fazer uma foto, porque tem pera oficial, não? Calma ai, deixa eu passar a foto, pela misericórdia. Não tem nem perfume pra me passar também pra tirar foto. Perfume pra tirar foto? Continua, continua, continua. Então esse foi o tutorial, gente. Se inscrevam lá no canal, muito obrigado, meu beijo. Gente, a gente tá aqui esperando. Eu tô fingindo ser a Débora, mas pera... Eu sou a Débora. Momento polêmicas, revelações aqui no canal, mano! Meu Deus! Então galera, eu tô aqui, mano, porque eu tô... Cheguei! Cheguei! No pistão! De novo essa música? Mas galera, a gente tá esperando, mano. Alguém que vai chegar junto com alguns cabos. É, mano! Fica ligado aí. Mano, eu não tô acreditando que eles vão aparecer aqui, velho. Faz a dancinha da mãozinha. Mano, eu acho que eles não vão aparecer aqui, velho. Vou te ensinar a dancinha da mãozinha. Como é que é a dança da mãozinha? Assim. Limpando o para-brisa, vai, limpando o para-brisa. Tem que botar, mano, tem que botar músicas aqui, mano. Que é aquele rap americano. Olha, limpando o para-brisa. Pera aí. O canal dela vai tá aqui na descrição, tá? Ele ficou surdo. Ele ficou surdo. Eu tinha audição antes de vir pra cá, mano. Tá ligado? Eu consegui... Tá barato! Então, tem o seu canal? Sim. E cada um faz o quê? Fala o quê? Fala o quê? É... 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 O canal também tem alguns esquetes do mundo. Também. Por que tá todo mundo ali na escada? Eu quero que você possa conversar. Pega a boca. Ai, sim. Obrigada. E quem pode falar pra mim primeiro, assim... É... Falar um pouquinho dessa ação, né? De vocês... Como é que depois ele... Como é que é o seu nome? Fernando Pacheco. Tá todo o tempo todo filmando. Eu vou fazer a passagem com ele. Gente, eu não dou conta do Facebook. Eu não dou conta. É esse momento. É porque... É... Aí chega pra perguntar... Aí pergunta assim... De que que você trabalha? Ah, eu trabalho... Eu trabalho no meu blog e sou youtuber. Aí, tá, mas... Como você ganha dinheiro? Com youtuber e blog. Tá, mas você vive disso? Aí as pessoas ficam assim... Batendo a mesma tecla como se isso não fosse um trabalho. E hoje em dia as redes sociais estão tão avançadas... Que até Instagram você consegue ganhar dinheiro. Com propaganda... E o seu canal Facebook ganha dinheiro. É muito feminino. Muito feminino. Moda. Estética. Na verdade, youtuber hoje em dia também é profissão. É. Só que não tem muita gente que tem essa concepção já, entendeu? É por isso que é público. Você pode falar isso nessa pergunta que eu vou te fazer? Claro. Sobre o que é profissão? Consegue? Pode gravar enquanto isso? Pode. Então. É a vontade. Só pode falar. É. Todo mundo tinha suas portas. Não. 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 Ligou? 3x2 são 3x2 são 3x2 são 3x2 são 3x2. É você, meu irmão. Eu vou deixar mais aberto. Se trata de dividir comigo depois a renda aí da entrevista. É centavo de dólar mesmo. Não é mesmo, gente? Não fazia? Eu não fazia. Débora, conta pra mim. Primeiro, por que ser um youtuber? Bom, primeiro que ser um youtuber você não escolhe. Quando você reconhece que é o que você gosta de fazer, então você tem que correr atrás. Primeiro, é uma questão muito assim, de dedicação, porque é muito concorrido. Não é só um ou dois canais agora, são milhões de canais espalhados pelo mundo todo. Ele tá ducoso no meu nariz. Mas, Débora, o que você tá achando dessa entrevista de hoje? Não é conseguindo falar? Você acabou de dar uma entrevista pra TV Gazeta, mano. Você tem sustinho. Você ensaiou pra... Tanto de dinheiro. Não. Não. Eu fiquei nervosa e resolvi falar direito. Você tá... Você acabou de colocar, mano. Minha, essa mão está gelada, velho. E se for muito procurado, eu tava ganhando muito. O que você tá achando desse momento tão único? Mas hoje em dia a gente consegue sim ganhar dinheiro com o YouTube. Você tá excitado, né? Eu tô nem safado. Ah, quer me ganhar, me dá bala? Vai logo. É Ludmilla. Ela está falando. Eu sei que isso é... É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Não, 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 não. É só o Gazeta que tá aqui do meu lado. Na hora a gente aumenta. Isola... 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 Uuuu... Entendeu? Debra. Onde está bem? Tá ótimo? Hachi? Deixa eu ver suas mãos. É, pegue as mãos. É... 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 Agora vamos fazer aquele corte que você quer. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Vieira e eu convido você a conhecer o meu canal. Hi Guys. Eu sou a Marília Brito. Meu canal é sobre dicas gigantes. Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? E meu canal é sobre o mundo feminino. Eu sou o Tarrascada e pros outros entretenimentos no meu canal. Eu sou o Ati e trago gameplays e entretenimento para todo mundo. Oi, meninas e meninos. Eu sou a Débora Gaspari e eu trago um pouco de mod, beleza e um pouco mais. Olá, meus inscritos. Eu sou o Davidson Sherry e trago entretenimento, música e mágica. Paraterracos. Eu sou o Fernando Pacheco e meu canal é Vlogs Comédia. Fala, viciados em videogame, beleza? Aqui quem fala é o Mid-Dragon e o meu canal traz gameplays. Muito bem! Finalmente! Você vai falar com vocês? Você vai falar com vocês? Que nem deu pra repé aparecer, né? É... É... Depois você trata de... Se coloca uns... Não é muito... Não é muito... Não é muita coisa também, não, sabe? Não porque eu já não ganho, tá? É... Mais nada. Se eu tiver 4 dólares, 4 dólares aí, tá? Olha aí, gente. Vamos ver a 1. Sorri. Vai. Já? Tá. E durante toda a entrevista, o Fernando não desgrudou da câmera. Gravou tudo. E daqui vai direto pra internet. O que é que você espera? Eu espero visualizações, claro. A gente espera, galera. Eu espero que o pessoal curta o conteúdo, né? E dá like e... Vamos de novo. Você fala assim, ó. Tô esperando mais visualizações, né, Mônica? Tá bom? A Mônica? Mônica. Prazer, Fernando. Porque eu não sabia não dela. Vai lá. E durante toda a entrevista, o Fernando não desgrudou da câmera. Gravou tudo. E daqui vai direto pra internet. Sabe o que ele espera? O que você tá esperando? Mais visualização, cara. É lógico. É isso, galera. Beleza? Gente, olha que rico o Fernando pegando contato da jornalista Mônica. Que rico. Arrasou. Mônica, manda oi pros pachequinhos. Oi, pachequinhos. É pachequinhos? É pachequinhos. Tem as pachequete também. Mas é pra namorar ou é pra divertir? Tô entendendo. É tudo. Os dois, os dois. Não, é a consequência. É a consequência. É? Gente, a Mônica vai dar um oi pros pachequices. Oi, pachequices. Pachequices? É isso daí. Pachequete? Pachequetes, pachequetos, pachequices. Gente, eu tô aqui do lado da Mônica, mano. Vocês tão ligados nisso, velho? Tchau, tchau. Mano. Vocês tão ligados, velho? Mano, o que é que tava aqui? Tem uma gaveta, velho. A gente tava aqui gravando e... Mano. É foto espantânea. É super natural, mano. Aqui o mídia, mano. Galera, a gente tava... Mano, a gente tava numa entrevista, porra. TV Gazeta tava aqui, velho. Não, eu vou atrapalhar. Oxi. Mano, tem que aparecer. Meu Deus. Mano, primeira entrevista aqui, mano. Aqui, mano. Como assim, galera? Tô... Tô em choque, velho. É isso aí, galera. Espero que vocês curtiram o daily de hoje. Se inscreve lá. Vou deixar o link dessa galera toda. Malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente. É isso, galera. Falou, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri